Já estamos ao vivo novamente, agora já estamos preparados Praticamente preparados, né? Porque a gente agora vai fazer o treinamento final E aí a gente se lança no ar Nosso parapente já tá aberto na rampa E essa câmera vai seguir com a gente na minha cabeça, tá bom? Então acompanha aí Rafaela, e aí Rafaela? Rafaela veio assistir a amiga É a testemunha ocular E ali atrás tá logo o Superman ali também, ó Na atividade, aguardando Isso aí Aí ele vai decolar agora o meu xará Naquela direção ali, ó Movou o xará? Florena, vem aqui comigo Tchau Rafaela Agora a gente já sabe como é que faz, né? Vai ali pra aquele estacionamento e pega um carro que esteja descendo Oi Qualquer um, só pedir informação que ele vai te botar lá pra baixo Vem pra cá, Lorena Olha os macaquinhos Que patinho Olha lá Eles vieram comer, ó Estão com fome, é Estão esperando a banana Aqui, ó Lorena, a gente agora vai fazer a mensagem, ali tá o nosso parapente, tá? Vamos usar esse pedaço aqui pra gente simular o que a gente vai fazer lá Tá bom? Então pode levantar a câmera pra cima Levanta a câmera pra cima A câmera vai nessa posição, tá ok? Tá Você vai segurar ela no início da decolagem e depois eu pego ela da sua mão Tá Pode segurar um pouquinho mais na frente Isso Pra você ter mais firmeza É porque quanto mais eu estendo o cabo Mais ela fica pesada Caralho, não Não Ah, não Ai, a gente boa Não Ai, a gente boa Pô, isso aqui, Daniel, vai fazer live? Boa Já tá rolando Super seguro a live dele, Dante É, eu faço assim também, o pênico com elástico Ah, você também roa? Tirií, ok Tá maneiro, maneiro É, então vamos imaginar que a gente tá na rampa agora, a mão direita tá na Câmera, tá Chegando lá eu executo com você três passos importantes O número deles consiste em manter você preso ali por esses dois mosquetões. A partir desse momento estaremos juntos o tempo todo. Passo 2, coloco minhas mãos nos seus ombros, movimento você na rampa a fim de encontrar a posição perfeita para a decolagem. Terceiro e último passo. Vou contar 1, 2, 3, 1, 3, eu quero você olhando para o horizonte, é para lá que a gente quer ir, ok? Aqui para o seu exercício você vai olhar para frente, lá você vai olhar para as ilhas, ok? Então olha para frente, no 3 começa uma corrida me puxando, ok? Eu quero ver você correndo com vontade, tudo bem? Você está preparada para isso? Não. Então respira fundo, abre o peito, olha para o horizonte, 1, 2, 3, vai, corre, corre Lorena, corre Lorena, corre Lorena. Lorena, ok, vamos de novo, eu quero ver mais energia, tá bom? Quero ver força, eu quero ver você me puxando com vontade, hein? É que eu não tenho força. Está ao vivo, hein? Está ao vivo. Vai na sua força máxima. Olha para frente, olha para frente, inclina mais o seu tronco para frente, respira fundo, 1, 2, 3, vai, corre, corre Lorena, corre Lorena, corre Lorena, corre Lorena, corre Lorena, corre Lorena, perfeito, entramos no ar. Entramos no ar, eu vou pegar essa câmera da sua mão e já vou apurar essa região durante os 10 minutos, tá? Quando a gente estiver sobre o mar, eu desconto como a gente fecha para pousar. Antes disso, só relaxa e aproveita. Olha para cá, olha para cá. Vem comigo. Sua mão esquerda, sua mão esquerda aqui, vem descendo. Mão esquerda aqui, vem descendo. Queretão, chaca um pouquinho para o lado, obrigado. E você está bem descendo de frente para mim. É, eu estou de frente para você. Inspira fundo, vai. Olha para frente. Está escorregando muito, não está escorregando, não. Pega a câmera, vai. Não, Daniel, está escorregando. Calma que meu tênis, ele escorrega. Pessoal, a Lorena vai fazer o primeiro voo dela, dá para acreditar? É verdade, é verdade. É a coisa mais importante que ela veio fazer aqui, no Rio. É tipo isso mesmo. Então você dá para imaginar como é que é a superação, né? Não dá para se compreender. A gente pode até achar graça, mas eu quero ver você aqui no lugar dela. Não, não está achando a menor graça. Não, não, eu me divirto sempre, amor. Não tem como eu não me divertir. Dá sua mão. Não, deixa eu achar comigo, né? Vem. Nossa, Daniel. Calma, espera. Ó, fiscal. Fala, fiscal. Oi. Tudo bom? Não. Fiz aqui nesse outro cartete. Fiza nesse cartete aqui. Não, não, o que escorrega. Esse aqui não escorrega não, vem. Esse aqui é mais firme do que esse. Isso, agora segura aqui com a mão direita. Nossa, eu não sei se eu quero segurar isso. Só na decolagem se eu segurar para a gente poder filmar. Tá. Vou ajustar as linhas. Fiz, cal, você poderia ficar aqui. Não, você não está preocupado mesmo. Não, pode deixar que eu vou ficar. É, ele vai ficar, ele já está acostumado já, né? Essa dinâmica aí. É, isso não é uma exclusividade suja. Tá. Fiz, cal, dá uma olhada aqui. Vê se está na câmera aqui, ó. Tá, a câmera de vídeo aí. Ok, então dá outra vez aí. Confiando? Bom, bom. Espeira fundo, tá? É, ele vai ter isso. Espeira fundo, Lorena. Vamos te ajudar a oxigenar o cérebro. Vamos te manter orientado porque a gente precisa. Tá chorando? Tô. Que lindo! Adora esse momento? Parabéns! É pra chorar mesmo, meu amor. Porque isso aí é uma coisa incrível que você vai fazer hoje, tá? Parabéns pela sua iniciativa, pela sua ousadia. Você vai ser a pessoa mais recompensada por isso tudo. Tá bom? Olha pra cá, ao vivo. Lorena, chorando de alegria, de felicidade. Que vai fazer você tudo bem. Enfim, eu vou passar pro ponto 2. Machinau é isso aqui, hein? Mais antiga, né? Swingão, aquele swingão. Quem é que voava de swing? Marmude. Marmude, né? Olha a vela, tem muita linha. Mas é uma máquina extremamente segura. É, eu sei. Esse bocão aí vai com tudo. Ok. Tudo perfeito. Lorena e as linhas já foram checadas. Agora a gente vai desconectar o parapente. Inicia a nossa decolagem, tá bom? Tá bom? As câmeras já estão gravando. Agora você vai escutar o fiscal fazer um checklist junto comigo, tá bom? Então vamos lá, fiscal, pode começar. Calçadas. Preso. Perneira. Preso. Ventral. Preso. Capacete. Preso. Piloto aluna vela. Preso. Piloto aluna vela. Preso. Calçada piloto. Perneira, ventral. Preso. Capacete. Preso. Calçada piloto. Perfeito. Daniel, eu tô muito bem de soltar essa câmera. Confirma. Ó, passa o braço aqui por dentro. Daniel, bom voo. Obrigado. Não é nada. Vai ver que em voo não é nada disso que você tá sentindo aqui. Vai, Lorena, passa o braço aqui. É totalmente diferente. É uma oportunidade, né? Pode esticar o bracinho pra frente. No treino a gente começa aquela corrida, tá? Vai sim, meu amor. A gente tá junto nessa. E eu não vou te abandonar. A câmera você leva durante a decolagem e depois eu levo. Se quiser, segura com as duas mãos pra você se sentir mais comprometido. Quer? Não sei, não. Tá, então segura assim. Tá preso, hein? Tá tudo preso. O fiscal já fez o checklist. Estamos na posição. Ok? Ok. No treino a gente começa, tudo bem? Não. Fala sim. Eu preciso que você fale sim. No treino a gente começa. Vamos? Vamos. Então tá. Um, dois, três, vai. Começa. Nossa, vai isso. Vamos. Vamos lá, vamos lá. olha que bizu pode chorar de alegria nossa não, eu estou muito feliz a gente já tem a rocinha e aí no outro vamos ficar bem a bolha 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?